A gente se conheceu na NB, aqui. Eu era monitora de FNB, uma matéria do primeiro semestre de Arras Plásticas. Juntos devem fazer já uns três anos, mas de namoro devem ter um pouco menos, e casados mesmo, que a gente resolveu se mudar, de mundo e tal, quase uns seis meses mesmo. Então, a gente gosta de ver filme, ficar em casa, ver exposição. A gente gosta muito de ficar em casa, de cozinhar um pouco, de vez em quando a gente está bem empurrando. Acho que a mãe dele não gosta de mim, mas a gente não é verdade. A gente diz que a mãe dele gosta de mim, mas acho que não gosta. Não gosta um pouquinho. Sogra, mas a minha mãe gosta dele. Minha mãe, por exemplo, acha que eu sou muito novo para ficar numa relacionamento tão sério. A gente não tem nenhum problema em beijar e empurrar. Ele passou na UNB, que a gente se beijou e o pessoal do lado comentou, ah, olha os viadinhos e tal. Tô, 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 tô. Tchau. Qualquer este tem como é a sua mãe? Tchau. 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 Tchau.